Fala galera, beleza? GF na área. Tô chegando nesse vídeo pra mostrar a você como é que a gente consegue clonar o seu HD do notebook. Apesar que eu estou fazendo para notebook, mas se você for fazer para desktop, vai funcionar da mesma forma. Eu vou mostrar a você como é que você migra tudo até o Windows para um SSD. É bem comum que você está aí usando um HD e tal, tá de cabeça pra baixo. É bem comum que você está aí usando um HD e tal e você quer dar uma melhorada no seu dispositivo, né? Dar uma velocidade com um SSD. E existe uma prática que é muito boa, né? Que você consegue clonar tudo, absolutamente tudo até o Windows para um bichinho desse aqui. Todos os seus arquivos, tudo continua da mesma forma. A única diferença é que você vai estar ganhando mais velocidade. Vou mostrar esse procedimento aqui em um notebook que eu estou aqui, mas novamente vai funcionar de boa em um desktop. Uma coisa que você precisa ter em mente é que você vai precisar ter um adaptador USB desse aqui. Se você não tem, se você quer ter, tá aí na descrição alguns que eu já selecionei. Você pode comprar no Brasil, na China, enfim. E logicamente um SSD. Eu já fiz um vídeo ensinando como é que você compra o SSD ideal pensando no seu notebook e no seu desktop. Tá nesse vídeo aqui. Se você caiu de paraquedas, não sei, ou quer pesquisar, dá uma olhada aí que eu dei umas dicas de como é que você consegue comprar da melhor forma possível. Mas sem mais enrolação, chega aí. Já vou colocar aqui, deixar conectadinho aqui. E vem comigo. Esse aqui vai ser o notebook que a gente vai fazer esse teste, tá? Esse notebook aqui é um Sony Vial. Na época que a Vial era muito boa, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas você, como eu falei, você precisa ter esse adaptador USB. Porque vamos copiar tudo que está aqui e passar de uma vez para o SSD. E também você vai precisar de um programinha que eu vou deixar na descrição do vídeo. Cadê o USB dele? Esse programa tá aí na descrição do vídeo ou está no primeiro comentário fixado. Lembrando em consideração que esse programa em si não é meu. Eu tô disponibilizando de outros canais, beleza? Só para deixar bem claro. Até porque, né? Assim, o programa é pago. E eu recomendo que vocês comprem. A GF Box Comprens não tá fazendo nenhum tipo de pirataria. Tranquilo? Isso aí é com vocês. Baixa o aplicativo e passa para um pendrive. E no computador que você quer fazer o clone, você vai precisar instalar ele. Já conectei ali. No próprio SSD eu já coloquei ali. Mas você pode colocar em um pendrive. Executa tranquilamente aí o executável. O executável. Sim. O idioma pode ser o inglês mesmo, é tranquilo. Até porque não tem português. Não tem muita diferença nisso aqui. É só avança, avança. Só uma dica. Desmarca isso aqui, ó. Essa opção chatinha aqui. Pode desmarcar. Avança. E install. Install, né? Não dá launch ainda. Deixa eu ver aqui. Finish. Tem essa pasta aqui, marota. Nesse caso aqui é 64-bit. Vou pegar esse arquivo. Control-C. Na área de trabalho, criou-se aqui espontaneamente um atalho. Botão direito. Abrir local do arquivo. Control-V. Continuar. Copiou. E é isso. Tchau. Executa o programa tranquilamente aí. Dá direitos. E beleza. Tá tudo ok. O aplicativo está instalado. Mas antes de você apertar aqui, eu recomendo que você faça uma coisa. Eu quero que você tenha em mente que você está saindo de um HD para um SSD. Você vai fazer esse clone. Então, antes de você fazer esse clone em si, eu recomendo que você faça uma limpeza no seu disco. Você faça uma desfragmentação também. Até porque são sistemas extremamente diferentes. O HD e o SSD. Então eu recomendo que você faça isso antes mesmo de fazer esse clone. Vamos começar pela desfragmentação. Que a gente vai organizar os arquivos antes de passar para o SSD. Isso é uma ótima prática para vocês. E vocês só vão aprender isso aqui no GF Box. E por isso que eu já peço uma inscrição de você. E por isso que eu já peço a sua inscrição. Já deixa o gostei a partir de agora. Que é muito importante. Beleza? Estou contando com você. Então aqui, botão direito no disco C. Propriedades. Para você fazer a limpeza do disco é aqui. No nosso caso, nós não vamos fazer a limpeza agora. Vem em ferramentas. Aqui embaixo tem otimizar e desfragmentar. Aperta otimizar. Deixa o disco ser selecionado. Você pode analisar ou já pode otimizar. Tanto faz. Se você quiser analisar para saber a porcentagem de fragmentação que ele está. Você pode apertar em analisar. Mas se você já quer otimizar de cara. Também pode. Eu vou analisar porque eu quero mostrar a quantidade de porcentagem que esse disco está fragmentado. Isso aqui pode demorar um pouco. Beleza? Mas, de novo. É uma ótima prática para vocês. Eu recomendo que vocês façam isso antes mesmo de fazer o clone. Show de bola. Eu já rodei aqui a fragmentação. E esse disco não está fragmentado. Isso é ótimo. Foi até rápido aqui. Não demorou nem dois minutos. Vocês não viram. Porque eu achei que ia demorar muito. Mas isso é bom porque mostra que, pelo menos, os arquivos aqui estão bem otimizados nesse disco aqui. Mas, no seu, eu recomendo que você faça essa desfragmentação. Descubra quanto ele está fragmentado. E vai aparecer a porcentagem. Ele pode estar 10%, 2%, enfim. Se não for zero aqui, pode ser 1%. Você aperta em otimizar para ele fazer essa desfragmentação. O próprio Windows já faz isso para você. Você não precisa instalar nada. E agora vem fazer uma limpeza de boa, marota aqui. Ainda aqui, nessas propriedades do disco C, tem limpeza de disco. A gente consegue fazer uma limpeza agora, tirando tudo de ruim que estiver aqui. Se ele já iniciar bem rápido, isso é bom. Mas você vem aqui em limpar arquivos do sistema. Ele vai fazer uma nova varredura e ela pode ser rápida ou demorada. Dependendo da velocidade do seu HD e da quantidade de coisas que nele esteja. Agora você pode selecionar tudo isso aqui. Seleciona. Olha, já aqui tem quase 3 GB de lixo. Seleciona tudo. Eu já peguei computadores que tinham mais de 60 GB só de lixo. Só de besteira. Então, esse aqui, ele está até tranquilo. Todos esses arquivos aqui, geralmente, de atualizações e tal. Você aperta OK e ele já vai fazer aí uma exclusão logo de cara em alguns arquivos. Mas quando isso aqui fechar, que ele vai fechar sozinho, você não vai ver absolutamente nada. A não ser que você fique assistindo, ele encher e apagar as coisas. Ele está aqui limpando o Windows Update. Ele vai se fechar. Por boa prática, é bom que você reinicie o computador. E aí sim, a gente vai fazer a clonagem. Beleza. Depois de algumas horas, não vou mentir. Aquela parte ali de limpeza, ela pode demorar um pouco. Isso acaba sendo chato, dependendo da velocidade do computador. Esse aqui, eu tive a infelicidade de demorar umas, sei lá, duas horas por aí. Brincando. Mas não é todos que são assim, beleza? Agora com o computador limpo e também desfragmentado, nesse momento, nós vamos fazer o clone em si. Abre lá o Minitool. O aplicativo, ele oferece várias coisas aqui pra gente. Mas vamos pegar aqui o Migrate OS, que é o que precisamos neste momento. Logo de início, tem essas opções aqui. Ele te dá duas opções. Mas nós vamos pegar a primeira. Ele vai copiar todas as partições desse disco aqui e vai passar para o SSD. Vem aqui em Next. Ele já pergunta onde é que vai ser o destino. Vai ser o disco 2, que é esse SSD aqui de 223 GB. A capacidade dele é assim, livre, né? Next. Vou selecionar de boa. E aqui ele já mostra como é que esse SSD vai ficar depois disso aqui. Você não precisa mexer em nada, tá? Eu recomendo que você não mexa, pra que você não dê bronca nenhuma. Mas se você quiser mexer um pouco, ah, não, vou me diminuir um pouco aqui e tal. Mas eu recomendo que você não mexa. Só aperta aqui em Next e Finish. Ele mostra aqui as aplicações, né? Ele faz um resumo do que ele vai fazer. Ele não começou a fazer ainda. Ele vai fazer só quando você disser que sim, que você aplicar essas modificações aqui em cima. Vou aplicar de boa. Sim, vai lá. Que eu não fiz isso tudo à toa. Agora sim, ele tá fazendo o procedimento. Esse procedimento aqui, ele pode demorar. Inclusive, o SSD já tá ali, ó, piscando. Já tá recebendo dados. Já tá trafegando as coisas ali pra ele. Trafegando foi ótimo. Transferindo. E isso aqui pode demorar um pouco. Mas é bom que você saiba que, quando ele finalizar isso aqui, ele vai lhe perguntar se ele pode reiniciar o computador. Porque ele vai reiniciar o computador. E antes mesmo do Windows em si for carregado, ele vai começar a passar as informações via terminal. Que vai ser um pouco mais... É a funcionalidade dele. Não precisa ser explicado. Vamos esperar isso aqui. Depois de aproximadamente, aí, 7 a 10 minutos, nesse computador aqui, ele agora tá pedindo pra reiniciar. Se ele apareceu isso aqui, deu tudo certo pra você. Você pode reiniciar seu computador normalmente. Vem aqui em Restart Now. Tranquilo. E ele vai continuar a fazer o que ele tem que fazer antes mesmo do Windows ele ser iniciado. Vamos dar uma olhada aí. E beleza. Agora é só esperar. Isso aqui pode demorar até uma hora. Vai depender aí da velocidade do dispositivo, né? Ele tá passando tudo lá para o SSD. Só o que tem que fazer agora é esperar. Beleza. Clonagem finalizada. Demorou aproximadamente uns 40 minutos. Foi até bem mais rápido do que fazer a limpeza, mas é assim mesmo. Isso aqui tá tranquilo. E você consegue ver por causa disso aqui, olha. É um dos indicativos, né? Que você olha aqui o disco C, que é o padrão, é o HD, que ainda está aqui. Ele tá com 58,3 GB usado. E o disco H, que aqui agora é o SSD, ele tá usando a mesma coisa. Os dois estão idênticos. O que resta agora é justamente abrir o notebook ou o desktop. Você abre aí tranquilo. E pega o HD, troca o HD pelo SSD. Vou mostrar nesse notebook aqui. Já vou desligar tranquilo. E você pode fazer isso no seu desktop ou no seu notebook aí. Todo notebook, ele tem uma forma de ser acessado o HD. Esse aqui, por ser um vial da vida, ele já fica aqui nessa bandejinha aqui. Isso facilita muito esses notebooks um pouco mais antigos, como esse aqui. Na época em que as indústrias gostavam de ajudar a gente, né? Então, já dá pra fazer isso aqui só abrindo essa tampinha. Uma dica importante. Se o seu HD, ele tem essa estrutura aqui. Alguns notebooks têm essa estrutura aqui que coloca, prende e tal. Você tem que fazer a mesma coisa aqui no SSD. Ele tá com essa chapa aqui na parte de baixo. E eu vou ter que tirar essa chapa e colocar no SSD pra ele poder encaixar de forma correta aqui. Alguns notebooks atuais, eles não fazem assim. Eles só colocam, fecham e tá bom. Nesse caso, eu tenho que seguir como a plataforma, ela é aqui do notebook. Beleza, o HD já tá na minha mão. O Windows já está subindo no SSD. E olha que velocidade marota. Tô tampando aqui o nome do proprietário do dispositivo, né? Então, aqui a gente preza aí pela segurança de todos. Tá aqui o HD. E o que é que eu posso fazer com esse HD aqui, né? Tem várias funcionalidades que dá pra você fazer com o HD que você substitui. Ou você pode vender, você pode fazer ele de HD externo. Você pode comprar um case da vida. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que você pode estar dando uma olhada. Que eu comparo aí cases de 3.0 e 2.0 e tal. Dá pra você ter essa funcionalidade com o seu HD, com o HD que você tem. Apesar que eu não sou muito fã dos HDs externos. Até porque se você começa a guardar coisas aqui dentro, você derrube e tal. Alguma coisa dessa acontece. Tchau suas informações. Eu defendo mais você guardar as coisas na nuvem. Mas agora, deixa eu dar um Windows. É aqui, o computador já está abrindo muito mais rápido. Até porque essa é uma das funcionalidades do SSD. O mini-tool que nós instalamos pode ser removido tranquilamente. Porque agora você não vai precisar mais dele. E é isso. Se você não se inscreveu durante este vídeo no canal, se inscreva agora. Se você gosta desse tipo de conteúdo de hardware, essas dicas aqui de suporte, essas coisas todas. Já pode deixar o gostei. Se você tem alguma dúvida específica, joga nos comentários. Beleza? Tchau. Valeu. É isso. Fui. Tchau.